Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente com Liga 8 E eu faz dois dias que eu não trago Liga 8 Desculpe, me desculpe Não Tô falando com eles, não com você, tá queridinho? Vai embora então, tchau Não fica, fica Não, o Whis morreu no joguinho no Pokémon Não, o Whis é real no Pokémon Oi, peixe Oi, Worf E galera, o que que eu fiz nesse tempo que eu fiquei offline aqui das câmeras? Eu evoluí alguns pokémons aqui, ó, 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 que bonitinho Eu tive que, ó, 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 ó Cê não tá com metagana Metagana diz ele Eu tive que cancelar a evolução dele, galera E também evoluí um pouco o meu Jouton Porque ele tava precisando de um pokémon elétrico Olha que bonitão, Luiz Ele é shiny? Ele é shiny Que bonitinho Eu tenho o Jouton, só que ele é maior, deixa eu te mostrar Não é, não, não é maior que o meu Não é, não é, não é, não? Tem, tem certeza? Não é maior que o meu Não é, não? Então, então Então, né? Não, não E bom, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai batalhar contra o peixe Mas antes eu quero te mostrar umas coisas O que? Tenho que te mostrar meus pokémons, né? Ah, meu Deus do céu Sem esse Dragonite Que eu tô ligado que esse Dragonite é OP, vai Meu Deus Ele é lindo, né? Parece o caso Bom, eu vou te mostrar Esses aqui são os meus mais bonitos, ó Eu tenho esse aqui Shiny Que bonitinho Sim Eu tenho daí também Esse aqui Shiny Nossa, o meu é só da em shiny também, né? E tenho esse aqui Shiny Calma aí que eu tenho mais Calma aí, eu vou te mostrar mais Você tem mais, Shiny? Tenho, deixa eu ver quantos mais Um Só mais um Tenho só mais um Tem, você pega pokémon o Shiny Que é esse aqui, ó Arcanon Eu amo ele Ele é shiny? Ele é shiny? Ó, vou botar ele só aqui Só pra te ver, ó Ele é shiny Eu só tenho um shiny Eu tô bem triste Negativo, meu Negatividade Eu tô bem Triste, Luiz Não tá nada Só que eu tenho um pokémon que parece com você aqui, Luiz Qual? Aqui, ó Ele vai mandar o peixe, vai O que você tá fazendo? Vou achar um aqui que parece com você Calma aí Achei, ó Perfeito Ó Esse aqui combina com você, ó Esse aqui parece você Pra que você tem essa merda? É meu filho Tira essa merda de perto de mim Tô tentando Tô tentando Tira, tira, tira É igual você Vamos botar ele na peixe Não vale o seu coisa É muito OP Vale, vale Não, não, é muito OP Muito OP Eu não tenho mais forte? Muito OP, muito OP Não tenho mais forte Vai ter que ser ele mesmo É muito OP, cara Muito OP? O Dragonite do Luiz é muito forte Nada a ver Nossa, eu fui brincar com ele Tipo, nós nem tava brincando nada Eu fui brincar com ele Pelo amor de Deus, velho Nossa senhora Dá de brincar no joguinho? Dá de brincar Meu Deus, onde você pegou ele? Foi em que lugar? Foi perto da minha casa Você disse perto da sua casa? Não? Não Bora batalhar? Vamos Ó Tudo que acontecer nessa batalha Ainda vai ser real, tá? Tá bom Bora Vai Você primeiro Você tem um Pokémon mais forte Tem que tacar junto Ah não, vai Tem que tacar junto Vai 3, 2, 1 E vai O cara manda um GolDuck Nego tá desrespeitando meu GolDuck, né? Nego vai mandar o Drago Ah, Nego manda Dragonite, mano Nego manda Dragonite, velho Ah, mano Nego é muito escroto Nego é apelão mesmo? Nego é muito escroto Nego é apelão mesmo? Nossa senhora Que raiva de Dragonite seu, velho Olha que bonitinho É meu Samurote Que bonitinho Ele é fortinho Ah, vai Vou parar de brincar Flygon Ele é bom? Ah, bem mais ou menos É o que ele morreu? É aquele no fim do rolê da ti Que ataque você usou Que ele voltou pra Pokébola? Hã? Que ataque você usou Que ele voltou pra Pokébola? Voltou? Voltou Ah Ué Ó Bonito, né? Mano, eu tô matando os Pokémon dele, galera Vocês vão ver que vai chegar o Dragonite E vai rebentar eu, velho Nada a ver Ah, desculpou Ah, mano Desculpou Luiz É o que? Peixe É melhor de três Peixe É melhor de três É melhor de três Só que agora eu vou trazer minha melhor comp Agora você pediu pra trazer É a do Montanha É a do Montanha Uto Uto Calma que agora você mexeu Você mexeu com o bicho pesado É o que? Você mexeu com o Wolf Mano, eu até quero ir com outro Pokémon Que eu tenho, velho Mas você compensa Tirar o Blastoise Mano, agora Agora o nego pegou pesado O nego quer ser zoeiro Então vamos ser zoeiro, então Tá, eu vou com outro Pokémon Que também quero te ver E eu tô pronto Só que meus Pokémon ainda são muito level baixinho, velho Os meus também, irmão Só por Deus Tá, eu vou com esse daqui No lugar do Charizard, vai Vai mesmo? Vai Vamos lá Sempre aí dá na batatinha? Aham Vamos lá 3, 2, 1, 3, 2, 1 E foi Ah, tem que tacar o mesmo, vai Calma Pronto Nego manda um Blaziken mesmo, velho Nego, eu acho que eu não tenho Blaziken Sabe que eu tô bravo Ah, mano O meu Sighter É muito bom, cara Ele quer pagar ele zoeiro? Ah, esse aí é o atual do zoeiro? Vai, vai, Braviário Eu confio em você É o quê? Eu não confiaria, não Ah, você não botou um Snorlax Você me respeita, vai Vai, Flygon Dá um jeitinho nesse Snorlax aí, vai Vai, Snorlax Ah, eu joguei o bagulho errado Joguei o ataque errado, velho Mano, esse Flygon Ele tem algum ataque Ele faz assim, Luiz Não sei se você percebeu Mas ele coloca outro Pokémon Depois da autodada ele volta, velho Sério? Aham Porque é um Esse ataque que eu tô usando, então Ele joga, tipo, outro Pokémon pra fora Nó Vai, eu desnorlax Eu confio em você Ó Voltou Voltou Ele tá dormindo Sim, porque ele recuperou a vida inteira dele É o quê? Ele recuperou, ele tava na vermelha Ele recuperou a vida dele É o quê? Ah, agora se irritou Voltou Ah, morreu Agora se irritou Agora, agora o meu Samuraj Vai dar um jeito em você É o quê? Você não é o tal do zoeiro? É o quê? Nego tem Meganeu ainda Ah Meu Deus, morreu Eu tô guardando aquele lá Então, eu tô ligado Aquele lá é de lei, né? Vai, peixe Calma, tá waiting aqui Ih, travou Bom, galera, o Luiz perdeu o DW Aham, perdi sim Você sabe que essa era a minha Eu ia ganhar essa Vai, vamos lá, vai Essa é a decisiva? Então essa é a nega decisiva? É É a nega decisiva ou não é? Com certeza? Vai Deixa eu só trocar aqui um pokémonzinho Que esse aqui foi mais estrago Ó, cadê ele? Pra apelar mesmo Nego pediu pra eu apelar Então vamos Vai 3, 2, 1 E vai Nego mandou um type loser mesmo, velho Nego, eu acho que meu type loser não é forte mesmo Eu tenho um também Só que ele tá com uns ataques meio estranhos O meu ataque muito estranho, velho Ok Você mandou essa porcaria desse aí Desse Blazik O que é esse bravário? Ih, ih Os dois Ih Ah, não Esse é o tal do zoeiro? Esse que é o tal do zoeiro, Luiz? Esse é o tal do zoeiro É o quê? Ah, mano Ah, velho Que pokémon OP, velho Ah, mano Não vale não, velho Ah Ah, mano Nada a ver Nada a ver, mano Ah, você quer mais uma, então? Não, tá Um a um Não quero mais uma, não Vamos só mais uma Não, não Não, não Não, não Que esse Dragonite, hein, não Que esse Dragonite, hein, não Chora mais Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que coisa OP, velho Não dá não, galera Pelo amor de Deus Que trem OP, velho Nossa senhora Que trem? Virou o quê? Virou o meu nome? Nossa, eu tô bem triste, viu, Luiz? Tá triste nada Tá feio isso Tá feio isso Triste Virou oi Triste Virou oi Triste Virou, hein Galera, eu vou pegar um Dragonite Depois eu vou Nossa, esse Dragonite do Luiz Vai virar Nossa senhora Que ódio dele Vai virar o quê? Eu vou ganhar dele Vai fazer o quê? Eu vou ganhar dele Com o meu Dragonite O meu objetivo É pegar um Dragonite Pra matar esse do Luiz Senão eu não acabo Meia sério Primeiro tem que achar Um Dratini Que não tá fácil não Falar pro você Então O meu vai ser Shining Ah, vai sim Você tá apostando? Ah, ah, ah Ah, peixe Mas então É isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui O peixe tá bem forte Ele tava fraco O peixe, eu tô bem É, é Eu nem tenho um Pokémon Level alto Mais alto que eu tenho Um Dragonite De solo Mas então É isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aquele like Por aqui embaixo Que é muito importante E é nóis Eu tô bem triste com o peixe E eu estou indo embora Porque o homem não chora Tchau, peixe Não, volte Ou is Na chuva Você disse Garota na chuva Homem no verão É isso aí, galera Um beijo Um abraço E tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau